Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui, só para relembrar quem está chegando agora, a gente fala de Carnaval o ano todo, entrevistando as principais personalidades do mundo do samba, quem faz e acontece, na Marquês de Sapucaí e no Anhembi, que é a passarela daqui de São Paulo. Ao meu lado sempre Bruno Chateaubriand, hoje de forma remota de novo, para a gente seguir aquele nosso preceito, que é toda semana estar aqui falando de Carnaval. Oi Bruno, tudo bem? Já apostos por aí? Oi Paola, tudo bem? Oi gente, muito bom estar com vocês novamente. A gente falar de Carnaval, desse lugar que a gente gosta tanto, tão iluminado. E eu me iluminei aqui, eu coloquei uns brilhozinhos, né Paola? Porque hoje a nossa convidada, já dando um pequeno spoiler, ela gosta também de construção de brilho, principalmente. Aí você vai apresentar, eu não estou tão ao seu lado como eu gostaria, mas estou aqui remotamente, está valendo a pena. Eu sinto falta desse nosso contato aqui do lado, sabe Bruno? Mas é ótimo que a gente está aqui, pelo menos pertinho, mata um pouquinho a saudade e apresenta a nossa entrevistada de hoje, né? Posso começar? Pode, por favor. Eu começo aqui e você complementa, tá bom? Hoje a gente conversa, gente, com a estilista das estrelas. Acho que eu posso dizer assim, né? Estilista das estrelas. Sabe todas aquelas roupas lindas que a gente vê com as musas, com os principais destaques da avenida? Muitas delas têm assinatura de Michelle X, nossa entrevistada de hoje. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Prazerzão. Obrigada, Michelle. Muito bom. Bruno, foi difícil a gente conseguir trazer a Michelle aqui, né? Não é fácil, a agenda é complicada. Esse final de ano ela já está sempre ali na função, já com os figurinos, com as fantasias. Pois é, carnaval é uma construção ao longo de um ano, né? Então, aí começa esse processo, ainda mais lidar com personalidades do setor do samba ou pessoas que admiram as escolas de samba e buscam esse lugar pra estarem bem bonitas na avenida. A Michelle cumpre esse papel. Então, a gente ouviu um pouquinho de como essa construção, né, Paola? Eu acho tão importante a gente ouvir como que se constrói aí aquele lugar tão importante pra representar uma personagem dentro de um desfile de escola de samba. É isso, Michelle. A gente tá aqui chegando já em dezembro e como já tá essa sua produção pro carnaval? Porque, gente, só pra vocês entenderem, quem não tá tão familiarizado com esse universo do samba, dos figurinos, das fantasias, de Xuxa, Ivete Sangalo, a Paola de Oliveira, a Thelma, todos os grandes destaques da avenida, muitos deles, se não todos, já passaram ali pelo desenho e pelas mãos da Michelle, né, Michelle? Mas agora eu já quero saber, dezembro, como já tá o seu ATV, como já tá em produção? A gente já começou a loucura, aquela loucura que todo ano, né, o pessoal se prepara, então a gente já começa bem antes, né? Eu não paro, né, eu fico com o caos, você não... Depois do carnaval tem que tirar pelo menos um mês de férias, senão você vira, continua e depois tem show e fica aquele caos, né? Mas já tá em força total, a equipe já tá lá bordando, fazendo franja, aplicando cristal, já tá assim, você acredita? Mas e como é? Pra gente começar nesse processo criativo, que eu sei que é uma coisa que o Bruno gosta muito de perguntar, né, Bruno? Esse início desse processo criativo. A gente tá em dezembro, você como figurinista, como estilista, você recebe... Um croquis. Um croquis dos carnavalescos, de cada uma das escolas, ou você é procurada pelos artistas, pelas estrelas? Pelos artistas. Como é? O artista me procura, aí ele vem com um croquis. E a gente sempre mexe no croquis, né? Os carnavales devem ficar meio putos assim, falando, meu Deus, tá vestindo a minha roupa. Mas a gente, dentro do que ele sugeriu, a gente faz a mudança como a artista quer se vestir. Ah, eu quero... Aqui eu tô achando que vai ficar muito de fora, vamos pôr isso aqui, vamos pôr uma franja aqui, vamos cavar mais aqui. Será que dá pra gente subir isso? Vamos diminuir isso? Então a gente tem essa reunião e a gente, às vezes, gera um novo croquis em cima do que o carnavalesco quer. E pra boa arte você fica contente. E aí a gente começa fazendo... Às vezes a gente faz uma base pra ver se aquilo funcionou. Dando tudo certo, a gente faz os bordados, que é o que demora mais, né? Que daí aplica cristal, aí vê como aquele bordado se comporta. Porque a roupa tem que ser funcional, né? Todas as fantasias que a gente fez no meu ateliê, a gente procurou sempre fazer com materiais... Hoje em dia, os materiais sustentáveis, né? Não usar mais pena. A gente também tenta fazer com materiais que fiquem leves pra poder evoluir, né? Porque você vem com aquele trambolho nas costas, coisa que machuca, que corta. Não é legal. Ainda mais pra uma arranha de bateria. Então a gente procura fazer roupas confortáveis que dê um efeito lindo na avenida, mas que seja leve. Porque às vezes tem materiais que a gente pode usar. Por exemplo, hoje tem um plástico que ele parece um metal. Então às vezes você olha aquilo no ouvido e acha que a roupa é toda de ferro. E aquilo não é. É um material corinho que tem aquele mesmo brilho do metal e fica leve e não machuca. Então tem materiais que a gente tem que pesquisar pra funcionar e não ter aquele atrito na pele, né? Porque teve várias raízes de bateria que saiu sangrando, mas estava lá segurando o tranco. Então a gente procura, pelo menos no meu ateliê procura, fazer materiais que sejam leves e confortáveis. Pra elas poderem evoluir legal na avenida. Agora, Michelle, você falou dessa coisa do trambolho, né? Do peso. Você tem uma limitação de peso? Por exemplo, quando a gente fala de mestre, sala e porta-bandeira, tem fantasias que chegam a pesar 40 quilos. Mas ali é um setor que é avaliado dentro das escolas de samba. Pra as personalidades que você entrega, aí a roupa faz a adaptação em croqui. Qual é o limite de peso que vocês consideram aquilo que a gente pode dizer como saudável? Olha, eu acho que no máximo ele não pode passar ali de 5 quilos. Porque senão a pessoa não consegue usar. Depende, né? Tem meninas que aguentam esse peso, né? Isso incluindo o esplendor, a roupa e a cabeça? Não, eu digo só o costeiro. Só o costeiro, é, só o costeiro. Então, porque se for mais... Tem gente que não aguenta passando disso aí. A gente, por exemplo, a Paola sempre, ela quer materiais muito leves. Ela não gosta de coisa de peso, de muito longo. Tudo dela é mais contido ali. Teve um carnaval que a gente fez e a gente usou um material que era tipo um... Ele tem um nome, ele parece uma espuma. Então, ela é muito leve e era comprido. Então, ela acabou usando esse mais longo. Agora, outros eram mais curtinhos aqui. Porque ela acha que pode atrapalhar na evolução, bater na hora que passa no meio da bateria. Então, a gente... Ela sempre quer uma coisa muito leve. Mas eu já fiz pra arranha de bateria que entrou com LED que não tinha como ficar leve. Então, aquela estrutura do LED, a bateria que tinha que suportar aquele peso. Então, foi um costeiro meio pesado. A menina sofreu um pouquinho. Até no final ali ela já estava... Então, depois ela falou, olha, não quero mais nada desse peso. Nada de coisas com muito peso. Então, essa do LED foi uma roupa que pesou. Porque não tinha outra saída, né? Porque era uma parte meio rígida. Então, precisava de estruturas com mais arames. E quanto mais arame, mais peso tem na roupa. Você citou aí a Paola de Oliveira. E a gente tem figurinos, fantasias emblemáticas da Paola, como Rainha de Bateria, tipo na Grande Rio. A gente tem aquela fantasia vermelha que ela fez no enredo em homenagem a Exu, que foi o campeão do carnaval no ano e tal. Dessas fantasias da Paola, qual foi a fantasia mais marcante? Eu acho que essa do Exu, que a gente fez, a gente usou na época, as pessoas achavam que ela estava nua. Isso. Mas a gente fez um tule, um tule próprio. A gente tingiu na cor dela. Então, ela estava de macacão. Era um macacão que as pessoas que assistiam achavam que ela só estava com um tapa-sexo e uma parte que cobriu o busto, né? Mas não, era um macacão inteiro. E depois nós fizemos outro ano, outro macacão também, que as pessoas também achavam que ela estava nua. Mas era um macacão que sustentava umas placas, que era tudo placas, que era um plástico que parecia metal. As pessoas achavam que era ferro também. As penas também a gente construiu. Mas eu acho que a do Exu foi a mais marcante. Agora, Paola, é interessante a gente falar até com a Michelle disso, porque, por exemplo, a gente pode até relembrar de uma grande polêmica de 2017, quando a mocidade trouxe uma musa e a musa não estaria lá. Isso mostra, nesse sentido, que aquilo até foi revisto e depois a mocidade conseguiu anular a nota do julgador, mas isso mostra a importância de uma fantasia, de um personagem que tem uma relevância grande. Porque o avaliador, muitas vezes, está ali com o olho também focado em determinados detalhes. E, no caso, às vezes, uma fantasia de uma personalidade dessa com um problema grave, ele pode estar passível ali de entrar numa rota de despontuação. Com certeza. Então, a gente, às vezes, não valoriza tanto isso, mas para quem está com a caneta na mão e um personagem que tem uma relevância dentro da história, da estrutura, dentro de um enredo, ele pode provocar ali aquele lugar de avaliação concreta, de fato. Então, Michele, você se preocupa com esse lugar também, de, às vezes, você estar sendo avaliada nesse sentido, de que as roupas que foram desenvolvidas, os croquis, às vezes, uma pequena transformação para adequar o artista, mas te gera, assim, um friozinho na barriga nesse momento? Sim, sim. Sim. Inclusive, existe uma reunião para a gente passar o novo croquis, porque eu sei que tem isso para as pastas do júri, né? Vocês são jurados, para não ter mudanças, né? Então, eu me preocupo, sim. E a questão que, essas coisas que acontecem de perrengue, arrebenta a roupa, né? A roupa quebrou, então, eu me preocupo com isso. Por isso que eu também tenho medo de fazer coisas muito pesadas. Porque, às vezes, isso que eu estou falando, às vezes você vai para um material que você pode usar uma outra coisa que vai dar o mesmo efeito visual. Que vai deixar mais leve e não vai ter esse risco, né? Porque pode realmente... Já teve... Já vi Rainha de Bateria que o coceiro quebrou, porque tem muito peso. Com certeza. Mas e com você? Você já passou esse perrengue com alguma das artistas, com algumas das celebridades que você já vestiu? Na Avenida, não. Assim, a gente teve as loucuras das mudanças de última hora, porque elas ficam com medo. Teve uma artista que foi Rainha de Bateria e ela, que um dia antes do desfile, ela estava com medo da bota abrir o zíper. Então, ela queria que eu mudasse, pusesse um monte de fivelas até embaixo. Ai, se essa bota abrir, eu vou ficar descalça na Avenida. Porque isso é o maior medo. É o calçado, né? Elas têm medo que vai quebrar. Elas têm mais medo do calçado? Tem. O calçado é o medo. Que se vai quebrar o salto, se aquilo vai abrir. O maior medo dela sempre é o pé. Que vai machucar, que não vai aguentar sambar. Sempre elas falam da questão do pé. Eu vejo que a maior preocupação é o pé. Não é tipo tapar sexo, vazar alguma coisa? Elas não têm essa preocupação de cobrir, de não mostrar uma nudez que elas querem que seja velada? Sim, mas isso a gente até resolve. Mas o pé sempre é a dúvida, é um medo. Será que vai quebrar? Será que vai aguentar? Porque o quebra é sandália, como eu falo. Então, a gente fica com medo disso acontecer. Tanto é que tem gente que leva sempre uma reserva. Porque se acontece um tipo de coisa desse tipo, ela tem um sapato ali guardado pra trocar, né? Então, eu vejo que a maior preocupação sempre é o calçado. Se vai machucar, se vai quebrar o salto. Eu vejo muito essa preocupação. Aí, duas questões. Uma, eu quero saber o que elas mais pedem hoje em dia. O que as suas clientes, o que as estrelas, as artistas mais pedem hoje em dia? Elas querem uma roupa rica, né? Então, sempre, vai ficar bom, vai ficar rico, não vai ficar pobre isso? Mas, vamos usar essa pena, porque não é legal mais usar a pena de bicho. E quando pede a pena de bicho? Hoje em dia, quase nenhuma pede. Às vezes, eu explico que algumas roupas não dão aquele efeito. Porque, às vezes, o croquis, você pode fazer o que você quiser. Só que eu falo, esse movimento, a gente não consegue com uma pena fake. A gente pode usar isso. Mas, isso é só fazão. Aí, tem aquela preocupação. Ah, mas aí, tem aquela coisa da sustentabilidade, né? Sustentabilidade, né? Está bem me enrolando. Então, fica com esse medo de usar uma pena, né? Então, é meio complicado. Porque, também, a pena artificial é mais pesada do que uma pena natural. Então, tem essa questão também. Então, se a gente coloca muito pena artificial, a gente tem que usar uma varinha dentro dela, que ela é de fibra de vidro e ela pesa. Então, é um costeiro mais pesado. Então, ele tem que ser menor. Não dá para fazer aqueles costeiros gigantes, que vão até o pé. Só se a gente usar um outro material que não pareça a pena. Então, é meio complicado. Tem que ser um... Sempre tem um estudo, sabe? Mesmo que a gente vá usar organza, tecido, ele acaba sendo mais pesado do que a pena natural. Então, a gente tem que diminuir, às vezes, o tamanho, né? Para ele poder não ficar tão pesado, né? Diga, Bruno. Não, é interessante quando a Michelle traz essa questão, esse debate sobre o que utilizar como fantasia hoje no Carnaval, né? Os produtos hoje em dia, a pasta, né? Com as possibilidades e materiais aí que são acessíveis. Porque no Carnaval, esse debate, ele é muito interessante quando você tem com figuras de... Aí com representatividade em televisão, em setor aí artístico de música, enfim. Mas quando você chega, às vezes, num setor mais raiz, por exemplo, os casais de Messalho e Porta-Bandeira ainda usam muita pena, né? E não artificial. Então, quer dizer, é um debate que a gente precisa entender para qual caminho a gente precisa seguir, né? Eu acho que hoje, de fato, a prática sustentável, a prática em que a gente não utilize mais o material de origem animal, ela é fundamental também, porque hoje existe essa conscientização, né? De como isso é tirado, de como isso é feito. Mas a gente vê, por exemplo, quando principalmente a gente fala de setores nobres do desfile de uma escola de samba, uma fantasia, por exemplo, de fazão aí albino, né? Para ele receber várias cargas de tingimento ao longo de anos, ela custa, ela começa do marco zero em 180 mil reais. Então, aí você vê uma história. Michelle, quanto custa mais ou menos uma fantasia de uma estrela sua que vai desfilar ou na Marquês Sapucaí ou no Iambi? Então, ele fica numa média, assim, de 35 a 50 mil, uma fantasia, nessa média. Isso a gente não usa, porque se você fosse usar pena de bicho, aí só as penas você gasta 30 mil de pena. Só a pena custou 30 mil. E antigamente, a gente não existia a China, né? Então, os cristais eram todos de uma marca muito famosa e não tinha a China. Então, era muito caro. Hoje existe o cristal chinês, que dominou o mercado. Então, todas as fantasia que você vê hoje na avenida não são do tal Swarovski. Eles falam, é o cristal chinês. Então, também que é muito mais barato. Você vai comprar um pacotinho de cristal da Swarovski ou uma outra marca, é mil reais. O chinês custa 40. Olha a diferença de valores. E causa o mesmo efeito. E causa o mesmo efeito. Os Swarovski brilham um pouco mais, né? Mas agora, a gente compra até materiais em lojas chinesas. Inclusive, às vezes compra importado por site. E eles falaram que agora vai ter um cristal que é idêntico a essa marca boa. Que é uma máquina, é um vidro que é lapidado até ficar parecendo uma joia, né? Então, agora chegou uma outra máquina que vai imitar a primeira linha, assim, idêntico. Eu estou esperando também para ver. Mas é bem mais barato. Agora, Paola, sabe o que eu queria perguntar? Que a gente, até para continuar, que ela já enveredou pela máquina dos cristais chineses, eu queria perguntar para a Michelle. Quantas provas uma artista ou uma musa ou uma personalidade que desenvolve roupa contigo faz antes do desfile? Então, depende do artista. Tem artista que faz umas cinco provas. Tem rainha que muda, né? Começa a mudar. Ah, vamos mudar isso? Não gostei disso aqui. Então, vai para umas cinco, seis provas. Tem pessoas que fazem três provas. Eu acho que no mínimo tem que ter duas. No mínimo duas. Porque você tem que ver se aquilo está funcionando, né? Você não vai enganchar. Então, tem toda essa coisa, né? Coisa de franja, você não vai enganchar no outro bracelete. Às vezes você pega um croquilho e está cheio de pontas, de arame. E a roupa é cheia de franja. Se ela baixa ali, ela fica presa. Então, tem coisas que têm que ser estudadas, né? Para não dar problemas. Ainda mais uma pessoa que samba muito. Se for um destaque mais parado num carro, é uma coisa que você pode exagerar. Agora, uma rainha de bateria, se ela vem com muito apetrechos na roupa, de pontas, isso pode dar problema. Então, a gente tem que ter um estudo, né? Com certeza. E a gente falou de um custo estimado entre 30 mil, 50 mil, uma fantasia dessa. E quem paga? As musas pagam, as rainhas de bateria pagam, as escolas pagam. Às vezes a escola paga, às vezes elas dividem. Metade paga a escola, metade paga elas. E já vi também o artista pagar sozinho. Aí tem prestação? Faz prestação? Faz carnê para pagar a fantasia, Michelle? Não, porque a gente sempre começa assim, tem que dar uma entrada, eles dão um valor de entrada e o final. Já teve gente para pedir para dividir em três. Já existiu isso. Mas, geralmente, sempre é uma metade e metade no final. Parcelamento de musa. Já pensou? Parcelamento de musas. As musas estão parcelando em 12 vezes e pagando ao longo do ano as fantasias para desfilar na passarela. Já pensou, Bruno? Pois é, eu ia brincar, mas hoje em dia a gente tem que segurar nas brincadeiras, né? Porque senão eu já ia falar uma bobagem aqui, então prefiro, né? Fico quietinho, né? Que não quero causar. Não, aqui é sem julgamento. A gente pode, a gente está sem julgamento. Meu amor, mas aí a fala da gente é julgada, entendeu? É sem julgamento, mas é com filtro. Exatamente. Exatamente. E o filtro hoje é que está segurando. Mas, Michelle, eu quero saber, como que você chegou nesse mundo do samba? A gente sabe que foi ali para uma escola que a gente quer muito conhecida pela quantidade de artistas ali que desfilam, mas eu quero que você conte um pouquinho essa história. Eu fazia já roupas para o meio GLS. Na época mudou agora, é LGBT, que tem várias letras. E eu fazia pessoal de shows, drags. E aí me convidava, teve uma pessoa que era estilista na época da Grande Rio, que hoje ele é falecido, né? O Carlinhos Barzelay. Ele me convidou, pediu para eu fazer as bases das roupas, os macacões. Ele vestia um artista, fazia as peças, o macacão tudo vazado e mandava para o ateliê dele no Rio. E eles bordavam lá. Eu comecei fazendo assim. Depois, o Jaider me convidou para fazer as fantasias todas. Jaider Soares, presidente de honra da Grande Rio. E aí eu comecei a fazer as roupas para os artistas dentro da Grande Rio. Acho que isso começa em 2011. E aí eu fazia 30, 32 fantasias. Era um caos. Estamos falando de Grande Rio, então estamos falando de uma escola conhecida pela quantidade de estrelas e de artistas que também desfilam. Então, quando ela fala, tipo, 32, a gente está falando de Cristiane Torlone, de Suzana Vieira, de tantas outras estrelas que desfilam, né? Dentro da escola, quem foi a primeira que você vestiu? Acho que foi Suzana. Foi Suzana? Que, tipo, virou minha madrinha. Ela falava que eu era o anjo. Esses dias eu até falei com ela. Um beijo, Suzana. E ela foi uma das primeiras, né? E depois veio várias outras. Aqui foram Cristiane Torlone, que também foi a Rã da Bateria. E os outros artistas que desfilavam. A Paola mesmo. Então, ela foi uma das primeiras, né? Mas entrou uma leva. Tinha Suzana e outros famosos também que desfilavam, né? A gente falou, citou aqui a Suzana Vieira, quando rainha de bateria da Grande Rio. E a gente sabe que o temperamento da Suzana não é fácil ali também, né? Ela tinha os ciúmes de mim, mulher. Porque eu acompanhava ela, por exemplo. Eu fazia a fantasia de todo mundo, mas eu ficava com a Suzana Vieira na avenida. Teve um ano que foi um caos. Porque a rainha era a Torlone e a Suzana desfilava como musa e tudo. E a Suzana queria que eu ficasse com ela. E a Cris também. Ficou um caos. Mulher eu falava assim, deixa eu ir no banheiro, já volto. Aí eu ia lá no camarim da Cris fechar a roupa. Aí, Cris, eu vou até o toalete e já volto. E ia correndo para a Suzana. Ficava me dividindo. Mulher era um caos. Aí eu deixei um funcionário para vestir na avenida, fechar o costeiro da Cris. E ele ficou lá para fechar. Chegou na hora, cadê a Michele? A Michele saiu, foi para ela. Não, ela que vai fechar minha roupa. Ela falou, não, mas eu estou aqui para fechar. Não, ela que vai fechar minha roupa. Porque ela tinha, acho que uma superstição, né? De eu que fechar a roupa. E eu estava vestindo a Suzana. Aí eu tive que correr, mulher. E a escola para entrar na avenida, eu fui lá para fechar. Era uma loucura, assim. Quando acabava o desfile, eu tinha uma crise de choro. De tanto estresse que eu ficava. Porque, imagina, eram 30 mulheres. Você tinha que correr. E eu sempre dei muita atenção a elas. Eu, se tivesse que costurar, eu estava ali costurando, né? Então, eu dava muita atenção. Costura, às vezes, na avenida? Tem retoques na avenida? Sim. Aí, tu está achando que está largo. Aperta mais aqui. Eu já tinha lá um kit de linha com agulha. Aí, eu fazia umas pensas, assim. Apertava e dobrava para ficar mais justo. Às vezes, nem precisava. Mas, um medo, né? Às vezes, fechava aqueles colchetes. Mesmo assim, elas queriam que eu costurasse com medo daquilo abrir. O colchete mais a costura. Tanto é que, na hora de tirar a roupa, tinha que cortar ali para poder tirar. E tem uma mais exigente? Alguém que te dá mais trabalho? Olha, hoje, a classe artista é muito exigente. Muito, muito. Então, eu já estou acostumada, né? Mas, assim, no começo, porque sempre tem, às vezes, um preciosismo. Eu acho isso e, às vezes, não é. Mas, às vezes, é até um toque. Às vezes, eu já cheguei a pegar roupa, que estava tudo ok. Mas, ela, não, mas eu acho que tem que apertar aqui. Eu falei, não, pode deixar que eu aperto. Aí, a pessoa, você apertou? Apertei. Mentira, não tinha feito nada. Eu vestia. Ah, agora ficou ótimo. Então, essa é uma tática que eu tinha. Porque, senão, você acabava estragando. Você via, não tinha mais onde mexer ali, né? Se você mexer, você ia estragar. Mas, tem que ter aquela coisa que sempre está mexendo, entendeu? É um toque. Tem que ter um jogo de cintura ali na broca. Eu aprendi esse jogo. No começo, não. Eu até bati. Não, isso aqui não pode. Não, tem. Então, se batia de frente, era pior. Então, eu sempre deixava achar. A pessoa achar que tinha sido mexido. E, às vezes, não tinha. Porque não tinha necessidade, né? Mas, às vezes, é uma insegurança. Um medo de acontecer alguma coisa. Então, a mente, às vezes, da pessoa, trabalha para um lado. Então, se você contradiz aquilo, né? Então, acho que ela fica... Eu deixava elas acreditarem que eu tinha mexido. Na fantasia. E dava tudo certo. No fim, deu sempre certo. Faz uma psicóloga, né, Bruno? Tem que ser. É interessante porque, quando ela está contando essas histórias, até eu traçando aqui um paralelo, é muito parecido com o setor, inclusive, de casamento, né? Tipo, são roupas de noiva. São seis provas, cinco provas. A noiva desesperada antes de se casar. E é praticamente isso. Só que são muitas noivas ao mesmo tempo. Porque, geralmente, o estilista atende uma noiva. E a Michelle aí tem suas várias noivas dessa época aí, prestes para entrar na passarela. Então, aí... E essa divisão dela, isso eu estava pensando... Que complexidade isso também, né? Porque as pessoas ali, elas estão, né? Naquele momento, elas todas querem brilhar, né? E tem aquele momento de passar pelo famoso setor 1. Então, para ali ter esse momento de conexão com o público do sambódromo. Então, eu imagino aí esse nível de tensão. Quando ela relatou agora que chega ao final da Avenida, às vezes, chorando... Gente, imagina um negócio desse. Você atender 10, 15... E pessoas querendo o nível máximo de atenção. E a pressão de saber se vai dar tudo certo ali. O que a gente fala... Ah, isso é bobagem, não. Mas ali é um momento especial para a vida. Individualmente, para cada personalidade, né? Então, acaba que existe essa expectativa enorme. O gerenciamento de expectativa é complexo, de fato. Engraçado que eu fico com medo. Você acredita que eu fico rezando para acabar? Porque eu fico com medo de acontecer alguma coisa. Quando eu vi isso aí, Vete, no show... Imagina o desfile acontecendo, ela querendo que acabe. Acaba, acaba. Quando ela entra no palco, a minha mente começa... Será que ele não pode estourar? E se abrir aqui... Ah, então acaba logo. Eu fico rezando para aquilo acabar, para mim ficar livre. Porque eu fico com medo de acontecer alguma coisa. Você acredita? A gente está falando de figurinos de Vete Sangalo. Muitos, boa parte. Praticamente todos que a gente vê nos palcos. E até que a gente viu na Avenida, na Sapucaí, tiveram a assinatura da Michele, né? E eu fico com medo. Porque a gente fica com medo de dar algum babado, assim, de... Michele, Michele odeia o mais um. Mais um, mais um. Ela, não, mais um, não. Porque eu morro de medo, né? Já pensou? A pessoa está lá e tum, estoura o negócio. Sei lá, o costeiro quebra. Porque, assim, às vezes eu falo assim, ai, meu Deus, podia ter dez de mim. Porque eu fico dependendo de outras pessoas. Eu dependo de um ferreiro. Aí eu fico, será que ele soldou direito isso? Aí eu fico tentando forçar ali. Porque eu fico com medo. Porque se o ferreiro não soldou aquilo legal, aquilo pode quebrar na Avenida, né? Então a gente fica com medo. Será que o sapato está legal? Está bem preso ali? O prego do salto? Sabe essas coisas, assim? O zíper. Tem tudo um zíper próprio, que não estoura, tem que ser reforçado. É uma marca de zíper que não deixa abrir. Porque se você põe um zíper comum, ele pode abrir. Tem todo esse... Então eu fico... A minha cabeça só fica naquilo. Será que vai dar certo? Será que vai arrebentar? Será que vai cair? Eu fico com medo. Quantas fantasias você chega a fazer para um carnaval? Você tem essa quantidade? É que hoje a gente diminuiu que eu comecei a fazer mais os shows, né? Por exemplo, esse ano eu vou fazer poucas roupas para a Avenida. Eu vou fazer mais as coisas do ensaios da Anitta e as roupas da Ivete, que é fim de ano, é o carnaval da Ivete. Então o meu carnaval foi mais para o show e a Avenida eu estou com poucas fantasias. É, mas a gente está vendo que a gente está tendo os ensaios, as quadras e tem muitos com a sua assinatura, né? Sim, o ano passado a gente fez a Anitta, era rainha de bateria. É. As roupas eram de Avenida. Me conta isso. E a gente fazia três cabeças para ser escolhida uma, três botas para ser escolhida. Teve roupas que tinham dois costeiros para ser... Então como é? Deixa eu entender isso. A Anitta tinha que ter três figurinos para ela escolher qual ela ia usar para aquela apresentação? Não os figurinos, a parte da cabeça, por exemplo. Os acessórios. Porque ela não tinha muito tempo de prova, então às vezes eram feitos três cabeças para saber qual que ela ia usar, qual que ia encaixar melhor. O mesmo calçado, às vezes também é mesmo tipo três calcinhas para ficar roupa composta de pedaços, né? Tinha o top, a parte de baixo, sainha, depois trocava para uma saia de franja, entendeu? Às vezes tirava aquela bota e punha um tênis todo bordado, o show era muitas horas, então acho que é cinco ou seis horas de show. Elas não aguentam ficar de saltinho, elas fazem aquela entrada maravilhosa, costeira, entrava e tirava e depois ia trocando a cabeça. A cabeça se dividia em pedaços, a cabeça tinha que desmontar. Não era uma cabeça só. Tinha a parte da frente e a parte maior saía, e só ficava a menorzinha, para não pesar com o tempo de muitas horas fazendo show. Então tinha isso também. É, só essa expertise mesmo. Eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer, Bruno, que é dar uma contextualizada aqui. A gente começou, engatou a primeira aqui falando das roupas, das avenidas, e eu não expliquei muito um pouquinho da história da Michelle. A Michelle começa para o grande público como Miss Brasil Gay em 2000. Eu sei que você teve uma história antes, já nos concursos, como quarta colocada, segunda colocada, mas em 2000 ela sagra-se campeã do Miss Brasil Gay e ganha uma grande notoriedade. E além disso, ela sempre fez, confeccionou não só os próprios figurinos, os próprios vestidos dela, como de outros participantes, né, Michelle? Então acho que foi todo esse conhecimento que legou essa expertise que você tem hoje no seu ateliê e que faz a sua carreira, né? Eu vesti as meninas do concurso Miss Gay, fazia Misses de mulher, Miss Brasil, mulher mesmo, cis, e a gente trabalhou com muita gente, assim, as drags, os truques dos corpos, porque o Miss Brasil Gay é um concurso de meninos que se transformavam em mulheres, eles tinham que ser rapazes de dia. Então a gente tinha todo um truque de corcelê para afinar a cintura, coisas que diminuíram a ombra, aumentavam quadril, então tinha toda essa técnica. E isso também me ajudou nas modelagens para as mulheres, porque a gente conseguia também, o que a artista não gostasse, a gente conseguia melhorar para ficar do jeito que ela se sentia bem. A Suzana até brincava, você tá com 100 cintura, usa a Michelle, ela te deixa com 80, com 60, entendeu? Então eu tinha esses truques do corpo, de afinar, de aumentar, né, porque também é o que elas... A roupa pode ser linda, pode ser milhares de bordado, mas o principal é a modelagem, que deixa ela magra, modelada. E nisso tem algum truque? Para esconder a celulite, esconder a gordurinha? Tem, a gente tem os truques, né, a gente usa o tule, o tule tingido no tom da pessoa, põe a franja mais abaixo, truca aquilo que ela não quer mostrar, se o peito é mais junto, a gente faz um truque para ele ficar mais harmônico, então tem todo um estudo, né, em cima daquela pessoa. É o Photoshop da avenida, né, Bruno? É o Photoshop da avenida, literalmente. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Michelle realmente, ela domina aí as técnicas, né, de transformação na passarela. E é gostoso, eu acho legal, porque daí você vê a felicidade, né? É isso que eu te falei, às vezes a roupa até é simples, mas ela vestindo legal, modelando, ela fica muito mais feliz daquela roupa muito rica, que às vezes deixa a pessoa com muito volume, né, ainda mais parte de cintura. E nesse meio artístico, quem foi a sua primeira grande artista que te legou toda essa notoriedade também? Não só a história de Xuxa, porque, gente, pra quem não sabe, o Michelle X, o X, vem dessa relação com a Xuxa, que hoje a Michelle tem, são amigas pessoais, mas veio de uma idolatria, que eu acho que é muito da nossa geração, né, Michelle? Foi, é, 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 é uma grande paixão, acho que de todas nós, de uma geração. Mas a primeira artista, foi Monique Evans, foi isso? Foi, ela, eu comecei a vestir a Monique, antigamente eles faziam, acho que até a Band fazia a cobertura do Galaguei, daqueles bailes carnavais antigos, e a Monique apresentava a entrada ali do Galaguei, e eu vestia a Monique durante 10 anos na porta do Scala, que ela apresentava. Ela foi, ela que me levou, inclusive, pra Grande Rio, porque ela desfilou na Grande Rio, e ela falou assim, Mi, tem o Carlinhos Barzelay, que vai fazer minha roupa, mas eu quero que você faça meu corsê. E aí foi onde eu fiz o corsê pra ela, o Carlinhos bordou, e aí eu conheci o Carlinhos, e aí o Carlinhos gostou e começou a me chamar pra fazer as bases pra ele, dos macacões, dos corsês, dessas coisas todas. Foi assim, foi Monique Evans que me leva pra Grande Rio. Então vamos dizer assim, que a Monique, ela é a minha madrinha do meio artístico. Olha, Bruno, quem diria, hein? Monique Evans que faz falta na Avenida, né? Faz, é, foi uma das primeiras a fazer o Top Lé. Pois é, gente. Zirig Dum, 2001, em 1985, ali, Monique Evans marcou a história dela, a de Eterno, no Sambódromo do Rio de Janeiro. Eu tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar a desfilar. Tem que voltar, né? Monique faz falta, né? É, eu vou encher o saco dela. Fala, Monique, vamos pra escola, vamos desfilar. Vou encher o saco dela. E nessa sua trajetória carnavalesca, como estilista, qual foi o seu grande marco, a grande fantasia, o grande figurino que você acha que foi um divisor de águas? Foi, acho que quando eu entro, a Grande Rio, claro, abre essa porta, mas acho que quando eu entro pra fazer a Fernanda Lima, num programa que ela tinha, na TV Globo, e acho que ali... O amor e sexo, a gente pode falar abertamente. E aí começa essa coisa de fazer mesmo a classe artística. Depois da Fernanda, aí vem Ivete Sangalo, a Anitta, a Xuxa, tudo foi através mesmo do amor e sexo. Mas tem alguma grande fantasia? Alguma que você acha que é inesquecível, a mais marcante? Eu acho que é da Paola, essa do... Quando a Grande Rio ganhou pela primeira vez. Porque foi essa fantasia, foi a história lá do Tule, que a gente fez, todo mundo achava que ela tava nua. E foi também essa fantasia que deu essa... Ela fala que deu esse axé pra escola. Então, eu acho que essa, pra mim, essa é a fantasia mais marcante. Eu fiz muita coisa legal. Mas acho que, assim, do carnaval, do desfile, acho que é essa do Exu. A gente falou muito de Paola Oliveira, falamos de outras músicas. A gente não falou de uma outra grande rainha, que também tem muitas fantasias assinadas pela Michelle, que é a Sabrina Sato, né? Sim, a Sabrina é uma querida. A gente fez muita coisa juntas, roupas de festas, bailes. Ela é maravilhosa, né? Ela é um símbolo hoje também do carnaval, né? E a Sabrina é uma pessoa que se permite, né? Mudar muita coisa, subverter conceitos, né? Sim, ela é uma pessoa bem fácil de trabalhar. Ela é uma pessoa, assim, que você... Que ela não... É fácil de vestir, né? Ela tem um corpo maravilhoso, que também é a Sabrina, você põe só duas estrelinhas e é a fantasia, né? E ela é muito fácil de lidar. Porque ela gosta, adora, cada dia quer vir mais pelada, né? Então, é bom que é pouca, só cabeça e costeiro, né? Porque a roupa mesmo é bem pequena, né? E ela é uma pessoa que tem uma energia muito boa, né? Então, tem pessoas que tem uma energia leve, então o negócio sai mais fácil, flui. E ela é aquela pessoa que também vai pingando sangue, mas ela vai pra avenida, ela não reclama, né? Então, se é pesada, se deixa de... Ela não liga pra essa coisa do peso, ela quer que seja uma coisa deslumbrante. Pode ser não sei quantos quilos. Ela tem essa... Ela segura essa onda. Ela é uma dessas que faz a musculação na avenida. É poucas que fazem que aguenta esse tranco. A maioria não consegue. Ela é uma que aguenta esse tranco. Eu lembro de uma fantasia bem icônica da Sabrina, que eu acho que tem uma assinatura sua, que é uma com bananas, né? Sim, sim. Que a gente fez pro... Não lembro se é bagulhado. Um dos bailes, né? Não lembro qual é o evento que ela usou, mas foi bem legal, foi lindo. É, né, Bruno? Quer completar? Não, não, não. Ouvindo, me divertindo. Quando fala de Sabrina, né? A Sabrina, ela... Realmente, ela entrega uma alegria, né? É uma pessoa feliz. A Sabrina, eu acho que é o ser mais feliz da Sapucaí, né? Que não é assim... Que a gente não diria que... Ah, é uma mulher branca, que é privilegiada. Mas, enfim, ela é muito feliz. Ela está sempre rindo, gargalhando e se diverte muito. Eu acho que isso nela... É um ícone, realmente. Eu acho que ela representa a moda aqui no Brasil. Eu acho que ela... E tem essa coisa do Brasil também, né? Tem essa brasilidade, né? A japonesa mais brasileira que a gente tem, né? E é engraçado, né? Aquela coisa da japonesa pra avenida, o samba, né? É muito legal isso. Hoje, com a sua visão, quem você acha que é o grande nome, o grande expoente, a grande figura que representa essa musa, esse carnaval brasileiro nosso? Ai, gente, são tantas. Eu não sei te falar uma, né? Eu tenho a Viviane também, que é maravilhosa. Fiz poucas coisas, mas eu amo a Viviane. Eu acho que a Paola também está hoje nessa história. E aí, a Sabrina, né? E outras, Luma de Oliveira, que foi lá atrás. A Adriana Galisteu também, que disse, falou muito. Então, tem tantas. Eu não sei te falar uma, né? Que represa. Eu acho que são várias. A gente está caminhando aqui, né, Bruno, pro final da entrevista. E eu lembrei de uma coisa que eu queria saber. E a sua relação com os carnavalescos? Como que é isso? Porque a gente sabe que eles entregam os croquis pras musas, pras rainhas. E você falou que muitas vezes muda o desenho, dá uma alteraçãozinha ali. E como eles encaram isso? Você acredita que hoje em dia quase não tem relação nenhuma com essa? É mais com elas. Aí eu passo pra elas, elas passam pra eles. Eu tive muito com o Caê, que era da Grande Rio. Ele foi o maior carnavalesco, assim, que eu tive mais contato, que a gente estava mais junto. Porque eu trabalhava dentro da Grande Rio. Quando eu fui pro Carnaval do Rio, o Jaider, que é o presidente, ele me levou pro Rio. Ele montou um ateliê dentro do barracão. E eu ficava muito ali com o carnavalesco. O Fabinho também. Acho que os carnavalescos da Grande Rio foram os que eu tive mais contatos. Porque eu ficava dentro do barracão com esse meu ateliê. E eles iam lá ver, eles davam as opiniões. Mas você não recebe reclamações assim, ó, o carnavalesco ficou pé da vida que você mudou. Hoje em dia tem umas histórias assim. Teve gente que deixou de desfilar por causa disso. Ixi, já teve quem deixou de desfilar? Teve gente que ia desfilar numa escola e não desfilou porque ela queria tal coisa. E o carnavalesco falou que não. E ela não podia usar um cigarro, um negócio assim. Tinha que usar uma piteira e ela não podia. Teve umas coisas assim. Ela queria tirar essa piteira e não podia. E aí ela acabou desfilando. E sobra pra você também? Não. Ou você tenta ali contextualizar, dar uma ajeitadinha? Eu tento. Se estivesse próximo a mim, sim. Eu sempre amenizo essa coisa. Mas eu tento ser legal com todo mundo, né? Eu acho que essa é a minha marca, né? Eu viro amigo delas, deles. Então, eu caminho pra tudo, pra não ficar de um lado só, né? Pra entender os dois lados, né? Faço o possível. Mas é difícil, né? Porque às vezes fica chateado. É uma mudança, né? A pessoa às vezes tem que ter aquilo no enredo. E às vezes eu entendo também a posição do carnavalesco, né? E acho que quando não dá mesmo pra desfilar. Se a pessoa não pode... Se existe lá uma piteira de um cigarro e a pessoa não pode levar isso pra vinda por causa da profissão. Tem os dois lados, né? Então é melhor mesmo que num desfile, né? Acho que é isso. É isso, né, Bruno? Quer completar? Não, achei uma delícia conhecer a história da Michelle, ouvir todas essas passagens dela, né? Ao longo da trajetória e de construção desse lugar profissional dela pra o carnaval. Seja pro entretenimento também. Muito gostoso, Michelle. Gostei muito, curti muito conhecer um pouquinho mais da sua história, tá? Agradeço a sua presença aqui, Michelle. A gente encerra por aqui, mas eu peço antes da gente terminar que você deixe uma mensagem. A gente fala muito aqui do carnaval. Eu sei que você tá deixando um legado gigantesco, porque quando a gente fala de musas, de rainhas, de todos esses destaques, essas fantasias delas rodam o mundo todo e todas com sua assinatura, né, Michelle? É muito legal. Quem é do meio, que tá fazendo a mesma coisa que eu faço, eu acho que tem que continuar, lutar e dar o máximo pra gente fazer esse carnaval do Brasil sempre ser o mais lindo do mundo. Acho que é isso, né, Bruno? Michelle, obrigada de você estar aqui. Eu dou as duas mãos, porque uma é em nome do Bruno, que não tá aqui presente também. Isso, Bruno. Outra mão. Adorei, viu? Obrigado, Bruno. Bruno, obrigado pela sua companhia, por estar aqui com a gente mais uma vez. Michelle, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Eu já deixo marcado o nosso próximo encontro na semana que vem, toda terça-feira, 8h20 da noite. Mais um entrevistado pra gente falar aqui de carnaval, nesse espaço do carnaval sem julgamento. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.